Esse é o Ancaps e nós vamos falar agora de um relatório secreto que vazou, que confirma a omissão do governo Lula na questão do dia 8 de janeiro, né? Um inquérito militar que foi feito para investigar o que falhou naquele dia, porque certamente alguma coisa falhou no dia 8 de janeiro, né? Por mais que a culpa principal seja dos golpistas que chegaram lá tentando vandalizar as coisas todas, já houve inúmeras manifestações no Brasil, algumas muito violentas, algumas com o pessoal com vontade de quebrar as coisas também, como foi, por exemplo, em 2013, e em nenhuma dessas situações as pessoas conseguiram invadir os prédios e sair quebrando as coisas todas. Não tinha tanta gente assim no dia 8 de janeiro em comparação com, por exemplo, os protestos de 2013. O que que falhou, né? Então o pessoal fez uma investigação, um inquérito militar nesse caso, e chegou à conclusão, olha só, que o GSI simplesmente não cumpriu o chamado Plano Escudo, que é o protocolo de segurança do Palácio do Planalto e dos demais poderes ali da Praça dos Três Poderes. Vamos entender esse assunto, porque isso aqui é muito sério. Isso aqui confirma a suspeita que havia até então de uma omissão grosseira, né? Resta ainda saber se foi proposital ou não. Essa notícia foi sugerida por Estouremia Fimose, campeão de pautas escolhidas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse furo aqui não foi dado pelo Paulo Capelli, não, tá? Foi pela Thaisa Oliveira, da Folha, que divulgou isso no dia 31 de julho. Mas o Paulo Capelli botou umas informações mais interessantes, eu vou começar por ele aqui, né? Ele colocou justamente que esse inquérito militar foi feito logo depois que começou, que teve problema todo dia 8 de janeiro, foi concluído no início de março, né? E logo depois foi colocado em sigilo pelo governo Lula. Por que colocar em sigilo esse documento? Bem, porque o documento diz claramente que houve a omissão do governo federal. Houve a omissão do GSI. E o que ele aponta pra isso? Ele fala aqui que havia um protocolo, um protocolo, aqui ó, o elevado grau de sigilo secreto após as depredações com segredo de 15 anos, o plano escudo determina os procedimentos que o GSI deve adotar em situações de risco ao Palácio do Planalto. E que situações são essas? Isso inclui qualquer tipo de manifestação na Praça dos Três Poderes ou arredores. Toda vez que tem manifestação lá em Brasília, inclusive aquelas do Bolsonaro, todas elas, em 2013, sempre foi usado esse plano escudo. E por isso que até o dia 8 de janeiro, por mais que teve algumas tentativas, algumas coisas assim, nunca conseguiram invadir e depredar a coisa toda lá, né? Como é que é esse plano? São quatro linhas de defesa, a chamada linha branca, linha verde, linha azul e linha vermelha. A linha branca é a primeira linha de defesa. Do que eu vi do dia 8 de janeiro ali, só tinha ela. Não tinha mais de uma linha ali, né? E a linha branca e linha verde, olha só, as linhas branca e verde são compostas por policiais do Distrito Federal que devem ser posicionados segundo a orientação da Coordenação Geral do GSI. Ou seja, se o plano tivesse sido adotado, o GSI estaria envolvido nisso, né? O pessoal colocou a culpa toda na Polícia Militar do Distrito Federal. E eu falei isso, eles têm alguma responsabilidade, não tenha dúvida, eles estavam ali com a missão de patrulhar a região, né? Mas me parecia que tinha mais do que isso. E de fato, esse documento comprova. Havia o plano escudo, que foi colocado como sigilo secreto por 15 anos por algum motivo, justamente porque deixa claro a falha do governo aqui. que o GSI deveria ter colocado, deveria ter orientado os policiais do Distrito Federal para fazer a linha branca e a linha verde. A linha branca é a primeira linha de contato com a população, né? Que tem cuidados para não machucar as pessoas e coisa e tal, né? É uma linha mais leve. A linha verde fica logo atrás, que se a linha branca for rompida, a linha verde entra em ação imediatamente. Aí já tem um pouco mais de violência, já tem um pouco mais de gás lacrimogênio e coisa e tal. E se a coisa estiver muito ruim, ainda tem a linha azul e a linha vermelha. A linha vermelha é na porta, na entrada do Palácio do Planalto. Então, na entrada mesmo, você teria pessoal do Exército. Aí aqui, linha branca e verde é polícia do Distrito Federal, linha azul e vermelha é policiais do Exército, soldados do Exército. Então, a linha azul é em torno, são os alambrados em torno do Palácio do Planalto, e a linha vermelha é nas portas do Palácio do Planalto, nas entradas do Palácio do Planalto, é a última barreira para entrar ali, né? E, ou seja, tudo isso deveria ser posicionado por quê? Porque, vocês lembram, o GSI recebeu inúmeros avisos de que a manifestação seria violenta, que eles tentariam quebrar a coisa. Havia essa informação. Foram mais de oito relatórios enviados pela ABIN ao GSI, avisando, olha, o pessoal vai quebrar coisa. Então, o mínimo que se esperava é que eles montassem esse tipo de aviso, que é o padrão. Isso aqui não é uma coisa excepcional, não. Toda vez que tem manifestação lá em Brasília, o pessoal monta essas quatro linhas de defesa, segue esse plano escudo, né? E por que não fez isso no dia 8 de janeiro? É o que eu falo para vocês. Que houve a omissão aqui, houve. Se foi uma omissão por incompetência e coisa e tal, eu não sei. Ou se foi uma omissão porque o pessoal falou, ah, não, vamos deixar o pessoal quebrar tudo, porque vai ser politicamente interessante para o governo Lula, pode ser isso também, não sei. Qual foi o motivo da omissão, eu não sei. Mas que teve omissão, certamente teve, né? Então, ele fala sobre isso daqui. Aqui fala sobre o inquérito militar aqui na Folha de São Paulo, que aponta erros do governo no ataque do dia 8 de janeiro, aqui, ó, a apuração concluiu que se houvesse tido o planejamento adequado, e isso era fato, porque havia o aviso do ABIN para o GSI de que seria um movimento grande, seria um movimento violento, né? Ele deveria ter montado o plano escudo. E com esse plano escudo, o Palácio do Planalto não seria invadido. Então, pelo menos aí você tem esse negócio. E da mesma forma, esse mesmo plano, ou um plano equivalente, também existe para o Congresso e para o STF, com, respectivamente, as polícias do Congresso e do STF. Aparentemente, ninguém acionou nada, ninguém se preocupou com nada. Embora a ABIN tenha avisado todo mundo com bastante antecedência e com muita convicção, né? Agora, o curioso, se você ler essa coisa toda aqui, é que eles, o tempo todo, falam do número 2 do GSI, a outra pessoa do GSI evitam falar do Gonçalves Dias. Então, olha só o que eu estou lendo aqui para vocês, hein? A minha visão disso daqui é que a saída do governo, a saída da imprensa tradicional socialista, vai ser dizer que quem causou essa omissão foi o GSI do Bolsonaro. Eles já usaram essa expressão antes, você lembra, né? Por quê? Porque quando o Lula tomou posse, ele trocou só o Gonçalves Dias. Mas a estrutura do GSI ainda era a mesma, ainda eram as mesmas pessoas do GSI que vinham da época do Bolsonaro. Então, eles já tentaram lançar essa, que não, que foi o GSI do Bolsonaro que causou o problema do dia 8 de janeiro. E, é lógico, isso é uma mentira, porque, no mínimo, o Lula é responsável pelo Gonçalves Dias, foi ele que nomeou o Gonçalves Dias, e o Gonçalves Dias é responsável pelo resto do GSI inteiro. Se ele não demitiu o pessoal, se ele não cobrou a ação do pessoal, é falha de comando dele da mesma forma. Mas é assim que eles vão tentar ligar, que eles vão tentar dizer que essa omissão houve, está mais do que claro que houve agora, mas não foi uma omissão do Gonçalves Dias, foi uma omissão do resto do GSI, dos subordinados do GSI, que não teriam aplicado o tal plano escudo e feito a coisa toda. Isso vai colar ou não vai colar? Eu não sei, mas o que eles vão tentar é isso, e eles podem até, a partir daí, tentar fazer uma ligação disso com o Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro que deixou. Não tem lógica nenhuma disso, eu sei, porque é o que o próprio Bolsonaro falou, se ele quisesse dar um golpe, ele teria dado golpe quando ele era presidente. Por que ele ia dar golpe oito dias depois de ter saído da presidência? Não tem lógica nenhuma isso. Então, não faz sentido nenhum. Mas é aquele negócio, a alternativa a isso é eles dizerem que foi mesmo culpa do Lula, o Lula deixou a coisa acontecer. Aquela confusão toda ali, é lógico, o culpado principal é sempre quem faz a ação. Ou seja, não tem como evitar dizer que o pessoal que foi lá, que depredou as coisas, que quebrou tudo, é culpado da depredação. Não tem como evitar isso. Mas o ponto aqui é, o governo tinha o dever objetivo de proteger o Palácio do Planalto. Ele tinha motivos pra isso, ele tinha o aviso do problema, ele tinha recursos pra fazer isso, poderia ter o plano já feito com as quatro linhas e coisa e tal. Por que esse pessoal desistiu? Na última hora ninguém fez nada, né? E aí você tem agora essas três hipóteses. Tem a hipótese da incompetência do GSI, incompetência do governo Lula, pode ter sido, os caras simplesmente não contaram a coisa toda. Você tem outra coisa que seria o GSI do Bolsonaro. Então o Lula e o Gonçalves Dias não sabiam de nada, mas o GSI foi lá e facilitou tudo pro pessoal quebrar tudo por algum motivo que a gente não consegue entender qual, né? E por terceiro, você tem essa omissão com um objetivo. Ou seja, o Lula olhou pra situação e falou, peraí, a gente deixa eles quebrarem tudo, porque a gente vai usar a mesma estratégia do Biden no 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Vamos dizer que, ah não, esse pessoal é violento, não sei o que lá, isso vai justificar um aumento de repressão contra as pessoas da oposição justamente por conta dessa quebradeira. E a quebradeira não faz diferença nenhuma, porque era um feriado, não tinha ninguém no Congresso, não tinha ninguém no Palácio do Planalto. Junta a isso aqui, o fato do Lula ter decidido viajar na tarde anterior do dia 7, foi de última hora a decisão dele. Eu sempre achei muito estranha essa viagem do Lula pra Araraquara, ou seja, ele não queria estar ali porque pegaria mal pra imagem dele, ele tá no meio do ataque ali, coisa e tal. Ele poderia ou ir pro Palácio do Planalto pra tentar defender o Palácio do Planalto, ou ficar na alvorada fugindo, ia ficar feio dos dois jeitos ele ali. Então ele viajou, ele tava em Araraquara. Só que isso foi de última hora, né? Ele disse que foi visitar as enchentes de Araraquara e coisa e tal. E olha só, até tinha uma enchente em Araraquara naquele momento, mas era uma enchente trivial, não era nada assim, aquelas enchentes catastróficas que tem de vez em quando, não. Quem mora em cidade do interior, cidade que tem rio, que alaga de vez em quando, sabe como é que é. Tem umas enchentes que todo ano enchem aquele lugar ali, alagam um pouco, e é chato, é ruim, coisa e tal. Mas o pessoal já tá até acostumado, até quem tem casa naquela região já sabe até como é que, pra onde é que bota os móveis pra não molhar as coisas, né? Então não foi uma enchente catastrófica em Araraquara, foi uma enchentezinha. O que o Lula foi fazer lá, né? Decidido no sábado à tarde. E aí que tá a coisa. Tá muito claro pra mim que o direcionamento que eles estão colocando aqui é pra botar a culpa no GSI do Bolsonaro. tá dizendo que o erro foi do GSI e aqui, ó, o pessoal fala que não porque o número 2 do GSI falou que não sei o que lá, aqui, ó. Aqui, o general do GSI, o Carlos Penteado, foi ao meu encontro. Perguntei a ele por que o bloqueio da linha de frente do Palácio do Planalto, que deveria ter sido feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, não estava montado. Aquele era o bloqueio do plano escudo do Planalto e tinha que estar montado, disse o Gonçalves Dias, né? Mas repara, o Gonçalves Dias tá jogando a culpa pro Carlos Penteado, que é justamente do que eles chamam de GSI do Bolsonaro. Então, esse vai ser o caminho que eles vão tentar seguir. Agora, eles podem até tentar ir por esse caminho, mas o depoimento de hoje na CPMI do dia 8 de janeiro, o depoimento do Saulo Moura Cunha, que era o ex-diretor da Agência Brasileira de Informação, da ABIN, ele disse, ele deu uma coisa aqui bombástica, né? Porque qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que o pessoal da ABIN fala que mandou os relatórios avisando do problema, avisando do risco de invasões do dia 8 de janeiro pra todo mundo dentro do GSI, inclusive pro Gonçalves Dias. E agora, ele tá dizendo aqui que houve uma adulteração num documento. Olha só, eu fiz os dois relatórios. Primeiro, eu fiz uma planilha que continha os alertas enviados pelo ABIN ao grupo de mensagens e todos os alertas que encaminhei do meu celular pessoal ao ministro Gonçalves Dias. Entreguei essa planilha ao ministro, ele pediu que tirasse o nome dele do documento, pois ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Obedecia a ordem dele. Temos o artigo 9 da ABIN que prevê que o ministro é quem decide quais informações serão enviadas. Ou seja, o Gonçalves Dias tá querendo realmente se safar dessa coisa? Mas não, ele tem responsabilidade ativa nisso daí. Ele sabia do problema, ele podia ter cobrado subordinados e não cobrou. Por que isso é importante? Porque o Gonçalves Dias é um nome chave nessa história toda. O Lula, o governo Lula já sacrificou ele, já tirou ele do GSI, já botou ele como culpado e coisa, então ele já tá aparecendo mal nessa história. Vão tentar jogar a culpa toda nele. E ele é a melhor chance que a gente tem dele apontar que, olha, tá, ok, de fato, falhou o plano, mas a verdade é que o Lula me pediu pra fazer isso, se for esse o caso. Vamos supor que seja esse o caso de ter havido uma combinação pra deixar a coisa acontecer. Eu não sei o que houve, pode ter sido só incompetência, mas se eles deixaram acontecer, a única maneira da gente ter certeza disso é o Gonçalves Dias abrindo a boca. Então vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso daí, porque tá ficando cada vez mais feio pro Gonçalves Dias. Tudo isso daqui é responsabilidade dele. Ah, mas foi o subordinado que vinha da época do Bolsonaro. Olha, por que você não tirou o subordinado? Por que você deixou o subordinado, então? Ah, mas agora também você foi avisado? Foi avisado no celular pessoal e não fez nada. Cara, tá muito estranha essa história. Tá muito claro que foi omissão do governo federal e omissão gravíssima. Quem vai responder por isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. para o nosso projeto. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto